Artigo 20. São órgãos de apoio acadêmico vinculados à Reitoria. Inciso 1º. Biblioteca Central BC. Inciso 2º. Editora Universitária ED. Inciso 3º. Hospital Universitário U. Inciso 4º. Núcleo de Desenvolvimento Infantil de. Inciso 5º. Restaurante Universitário U. Inciso 6º. Biotério Central Biosen. § 1º. Os órgãos de apoio acadêmico vinculados à Reitoria serão administrados por gestores designados pelo, a reitor, a, escolhidos dentre servidores do quadro da Universidade. § 2º. Compete ao Conselho Universitário, por proposta do, a reitor, a, criar, desmembrar, fundir ou extinguir órgãos de apoio acadêmico vinculados à Reitoria. § 3º. Os órgãos de apoio acadêmico de estrutura da Reitoria terão suas atribuições definidas conforme dispuser o regimento interno da Reitoria. § 3º. Os órgãos de apoio acadêmicos § 4º. Os órgãos de apoio acadêmicos § 4º. Os órgãos de apoio acadêmicos